Fala DQ, beleza? DQ falando. Só por hoje buscando autoconhecimento e reformulação. Assista o vídeo até o final. Pode ser mais uma ferramenta importante de recuperação. E o conteúdo é diário. Então se inscreva no canal e ative a notificação para continuar voltando. Funciona! Vamos lá para a meditação de hoje? Meditação diária só por hoje, 28 de fevereiro. A maior dádiva. O link da página oficial de Narcóticos Anônimos com o texto do Só por Hoje de hoje encontra-se na descrição do vídeo. Nossa fé recém-descoberta serve como firme alicerce para termos coragem no futuro. Quando começamos a vir as reuniões, ouvimos outros adictos falando sobre as dádivas que têm recebido como resultado do programa. Coisas que antes nunca consideramos como dádivas. Uma dessas dádivas é a renovada capacidade de sentir emoções que estiveram amortecidas tanto tempo pelas drogas. Não é difícil pensar em amor, alegria e felicidade como dádivas, ainda que não os temos sentido há muito tempo. Mas sentimentos ruins como raiva, tristeza, medo e solidão. Dizemos a nós mesmos que essas emoções não podem ser vistas como dádivas. Afinal, como podemos ser gratos por coisas das quais queremos fugir? Podemos nos tornar gratos por essas emoções em nossas vidas, se as colocarmos na perspectiva correta. Devemos lembrar que viemos a acreditar num poder superior amoroso e que pedimos que esse poder cuidasse de nós. E nosso poder superior não comete erros. Nossos sentimentos, bons ou ruins, são dados a nós por alguma razão. Com isso em mente, aprendemos que não há sentimentos ruins, somente lições a serem aprendidas. Nossa fé e a proteção do poder superior nos dão a coragem de que precisamos para encarar quaisquer sentimentos que possam surgir em nossa vida diária. Como ouvimos no começo da recuperação, seu poder superior não lhe dará mais do que você possa lhe dar em um só dia. A capacidade de sentir nossas emoções é uma das maiores dádivas da recuperação. Só por hoje, tentarei ser receptivo a meus sentimentos. Nós, adictos, durante muitos anos buscamos nas drogas uma solução para algo que enxergávamos como um sério problema. Nós não gostávamos de nós mesmos e queríamos fugir dos nossos sentimentos. Por alguma razão, em nosso desenvolvimento emocional, nos perdemos em nossas exigências conosco mesmos e com o mundo. Não nos sentimos pertencentes. Nos faltava algo. Estávamos incompletos. Esse vazio emocional nos acompanhava onde quer que nós fôssemos. Podemos fugir de qualquer coisa, menos de nós mesmos. Em nossas primeiras experiências com as drogas, sentimos ter conseguido amenizar o nosso sofrimento e acreditávamos ter encontrado o que nos faltava. Encontramos na substância e em seus efeitos os sentimentos que procurávamos. Nos sentimos completos e não precisaríamos mais lidar com as nossas próprias emoções. Desde o início, mesmo antes de termos experimentado a destruição que as drogas fariam em nossas vidas, as nossas habilidades em sentir o nosso vazio interior já não era muito grande. Acreditávamos que não éramos como as outras pessoas, que éramos diferentes e que, de alguma forma, a droga fazia com que as alcançássemos, alcançássemos as emoções e o estado das outras pessoas. Conseguíamos esconder as nossas próprias personalidades e, enquanto estivéssemos sob seus efeitos, nos sentiríamos mais felizes. Nós bombardeamos os nossos próprios sentimentos, os afogamos e minimizamos durante muitos anos e eles ficaram sem forma. De fato, com o passar do tempo, os efeitos das substâncias literalmente substituíram os nossos sentimentos verdadeiros e não acreditávamos que conseguiríamos sobreviver, que continuaríamos humanos sem eles. Se antes, para nós, já era difícil nos sentir normais, agora havia se tornado praticamente impossível e usávamos para tentar nos sentir parte do mundo, nos sentir normais. As nossas próprias emoções, de tanto tempo que estavam aprisionadas dentro de nós, se acumularam. Nos transformamos em uma panela de pressão e a única coisa capaz de controlar esse turbilhão interno eram as drogas e seus efeitos em nós. Cada vez mais, fantasiávamos sobre as nossas verdadeiras personalidades e tínhamos medo de que os nossos sentimentos verdadeiros nos dominassem. Desaprendemos as emoções normais e conhecíamos apenas os sentimentos potencializados ou anestesiados pela droga. Nossas sequelas emocionais eram graves e ficamos aprisionados no tempo, sem conseguirmos amadurecer. A intensidade das nossas emoções era compatível com as emoções infantis e também não possuíamos qualquer habilidade ou ferramenta para lidar com tudo isso. Sentimos medo dos nossos próprios sentimentos. Havia um monstro enjaulado dentro de nós e não poderíamos deixá-lo sair. Nós os mantínhamos trancafiados e a única chave dessa jaula eram as drogas. Quando iniciamos a nossa abstinência, nos sentimos perdidos. Nós não conhecemos as nossas emoções e tudo parecia muito imprevisível. Os nossos sentimentos pareciam completamente descontrolados. Em determinadas situações, parecia que não tínhamos sentimentos, que estávamos anestesiados. Enquanto em outras situações, nossos sentimentos eram demasiadamente intensos e desproporcionais ao que estávamos vivenciando. Entramos em abstinência e não tínhamos mais a droga para tentar controlar aquele monstro que estava trancado dentro de nós. Não existe um aprendizado ou um curso teórico sobre sentir os nossos sentimentos. A única forma que temos de amadurecer emocionalmente é experimentando as situações da vida e as suas consequências emocionais. Entendemos que fomos privados das experiências básicas da vida pela nossa adicção e que precisamos recomeçar do zero. Mesmo aqueles sentimentos que eram bons, nós não tínhamos prática e tudo parecia estranho. Precisamos aprender a sentir a alegria sem potencializá-la, transformando-o em euforia pelo efeito de alguma substância. Precisamos também sentir tristeza sem abafá-la da mesma maneira. Na verdade, precisávamos inclusive aprender o que era alegria e o que era tristeza quando nós a sentíamos. A adicção nos privou até mesmo de identificar as emoções quando elas surgiam. Ao contrário do que buscávamos quando usávamos as drogas em nossa adicção ativa, em recuperação, nós não buscamos fugir das nossas emoções. Não procuramos artificialmente controlar os nossos sentimentos. Em recuperação, o que tentamos é resgatar a nossa humanidade, que perdemos quando nos comportamos como robôs que não experimentam emoções. Em recuperação, temos a oportunidade de sentir. Todos os nossos sentimentos têm as suas funções e importância. Somos capazes de viver tanto momentos de felicidade quanto passar pela dor. Hoje, agradecemos pela oportunidade de nos tornar novamente humanos. E o que nos torna humanos é justamente a nossa capacidade de sentir as emoções. Conseguimos experimentar as situações da vida e evoluímos em nossa recuperação da única maneira possível, vivendo a vida e experimentando os sentimentos. Nós descobrimos que não existe nenhuma jaula e nenhum monstro dentro de nós. Não era um monstro. Éramos nós mesmos que não sabíamos lidar com a vida e com o mundo. E aquilo que acreditávamos estar nos protegendo, as drogas, era justamente o que nos enjaulava, proibindo o nosso crescimento emocional. Agora, contamos com o cuidado do nosso poder superior, que nos guia através das experiências da vida e podemos sentir quaisquer emoções. Nós somos humanos novamente. Não somos mais monstros enjaulados. Nós continuamos adictos, mas estamos em recuperação. Fala de quê? Diariamente vigilante em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista a outros. Funciona. Então curta, compartilhe e se inscreva no canal. Porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho